Começa agora o programa que vai eleger Edu Avaloni, o próximo prefeito de Bauru. A prefeitura de Bauru é a maior empresa da cidade. São mais de 7 mil servidores. Não é algo para alguém sem experiência de gestão. Já sentimos na pele o que prefeitos sem experiência fizeram com a nossa cidade. Estou preparado para ser prefeito. Me realizei profissionalmente antes de abraçar a vida pública. Nas palavras do meu tio-avô de Bolinha, política é vocação e não profissão. Edu, quem conhece vota. Edu é 10.